Música Esses últimos dias foram marcados pela formação de uma nova frente fria no sul do Brasil e que provocou altos acumulados de chuva na região sul. Agora, essa chuva fez a manutenção da água disponível no solo, que aliás, já seguia mais elevada em áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Essa chuva, essa disponibilidade hídrica no solo mais elevada, acaba sim favorecendo as lavouras de inverno na região sul do Brasil. Mas agora a preocupação é com o frio, depois do avanço da frente fria já no finalzinho desta semana, queda acentuada na temperatura e potencial para ocorrência de geadas na região sul do Brasil, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, mas também pode acontecer em Santa Catarina e no sul do Paraná, isso já na madrugada entre a quinta e a sexta-feira. No sábado, o friozinho também continua na região sul do Brasil, ou seja, novas geadas ainda podem ser registradas com temperaturas mínimas abaixo dos 3 graus. Música